Meninas, hoje... vou respirar fundo, que hoje o nosso programa é... bem, você tem que prestar muita atenção, mulher. Trouxe um assunto bem delicado, polêmico, mas que devemos falar, tá? Então, já peço, antes de eu comentar, já me arrepiei, antes de eu continuar esse assunto, eu já peço que você curta, compartilhe, envie o link para o máximo de mães que você conhece, mostre para o máximo de pessoas que você conhece esse vídeo, porque eu resolvi trazer muito conhecimento para você, mãe, e é coisas que a gente não está acostumado a falar, e as pessoas têm receio de falar. Hoje eu vim falar sobre os traumas de infância. Esses traumas de infância são traumas psicológicos. Por que eu trouxe esse assunto tão delicado para cá? Eu não sou psicóloga, mas com a última formação, especialização que eu fiz de educadora parental, tivemos aulas específicas sobre como identificar e o que acontece com o trauma, como saber quais são os traumas, né? Então, eu consegui identificar muita coisa através desse último curso. Esse último curso eu também indico para todo mundo, tá? Não precisa ser educadora para fazer, não precisa ser professora, qualquer pessoa pode fazer esse curso. Esse curso é de educadora parental, eu fiz pelo Instituto Wellness, que eu fiz com a Jéssica Moura, que eu trouxe no último programa que eu gravei, foi com ela, ela foi minha professora. Indico muito esse curso, tá? Então, vamos lá, prestem atenção, mães. Como identificar os traumas da sua criança, do seu bebê, tá? Seu bebê eu digo criança, né? Porque bebê é mais difícil, mas a criança, que a gente já socializa, normalmente já vai para a escola, até bebê você consegue. Por que que é importante a gente identificar e curar, curar não, trabalhar os traumas da criança? Porque os traumas, trauma é trauma, o que que é trauma? A gente não consegue apagar, ele não vai se excluir da nossa memória, ele vai ficar ali. A sua criança vai carregar esse trauma o resto da vida dela, percebe a importância disso? Por isso, o trauma você carrega pelo resto da sua vida, tá? Você pode passar a vida inteira fazendo terapia para tentar curar esse trauma, mas ele não vai ser curado, ele vai sumir. Você vai ressignificar o que aconteceu, você vai ressignificar os seus sentimentos para você conseguir conviver com isso e seguir em frente. Mas você não vai conseguir apagar, não vai passar borracha no trauma e vai esquecer, não tem como. Por isso é importante, por isso que eu trouxe esse assunto para você conseguir identificar se a sua criança está passando por um trauma ou já passou por algum trauma psicológico emocional, tá? Normalmente o que que acontece, tá? Vamos para os sinais, depois eu vou dar alguns exemplos que se pode, como pode acontecer o trauma. O trauma em si, como eu disse, é algo traumatizante, né? O próprio nome já disse. Alguns sinais que você pode e deve observar, tá? Por isso eu sempre falo em todas as minhas aulas que a chave da maternidade é você observar o seu bebê. Porque se você conhece o seu bebê, a sua criança, você sabe se ele está bem ou se ele não está. E para você conseguir identificar um trauma no seu filho, você precisa disso, conhecer o seu filho. Se você não conhece o seu filho, como é que você vai saber se ele está bem ou não, né? Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo para a gente identificar o bebê, você conhecendo o seu filho, a sua criança, é você perceber que há algo fora do padrão dele. Cada criança é única, sabemos disso, cada pessoa é única. Mas a gente tem um padrão, uma rotina que a gente segue, né? Um padrão nosso de cada ser humano. Seu filho também tem um padrão dele. Você reconhecendo ele, você já sabe, meu filho gosta disso, gosta daquilo, ele dorme desse jeito, ele gosta de comer assim, você já sabe como é que é seu filho. Quando ele está fazendo algo fora, totalmente fora do padrão dele, é um sinal de alerta, tá? É um sinal para você ficar alerta e continuar observando, para verificar se mais algum sinal de trauma é identificado nas atitudes dele, no comportamento dele. A gente consegue identificar pelos comportamentos das crianças.